Fala, Dilma! Eu sou a Carol Alves Eu sou o Kleber Salgado Eu sou o João Peçanha E a gente não faz ideia do que a gente vai gravar Amiga! Temos uma surpresa E a gente vai descobrir que a gente sabe que a gente vai reagir a alguma coisa O que é que é? O que é que é? Eu vi um frame, um frame só Um framezinho Vai, eu não enxergo, então Enolve nossa querida Carol Alves No teatro Não sei qual, eu sei qual é Mas não sei em qual momento da vida dela A gente tem uma ideia, a forma que a gente reagir A gente tem comidinhas aqui, ó Papoquinha, dentadura Que a gente vai comer antes de começar a rolar Fica assim, ó Ai, ó, tem tudo Ainda vai fazer publis a comida? Essa aqui eu faço, ó Pessoal, quer um suco de qualidade com vitamina A Vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina B, vitamina E Aço, quarta, colo, cearro, zico, sem útero, em cima de colo, sem sobra Soco de natureza, de laranja Mas isso tudo vai gaguejar no soco Ai, que coisa Ô, João, tem mais uma comida pra você que a gente trouxe Mentira Sério? Qual? Aqui, ó Seu preferido O meu favorito Macarrão instantâneo Sente o cheirinho, adivinha o sabor Tomate Tomate? Tomate? Pronto, pra começar? Uhum O João já viu que é um teatro Sobre o que é esse teatro, João? Cara, eu vi a minha irmã Um pé Um pé? Um pé Minha irmã, em pé Ah, em pé É, parece muito a cena do Acumorrente de Férias 4 A gente vai reagir o quê? A cena do Acumorrente de Férias 4? Melhor Hum Os clips Meu Deus Não, Briega, com medo Não passa isso Eu vou apontar todo mundo errando a coreografia, hein? São os clips de todos os acampamentos Todos os acampamentos Até a Isa, pra mim É o primeiro, meu amor Nossa Vamos dar um zoom Calma aí, ó Pegando spoiler, hein? Então, antes de cada vídeo tem umas perguntas Que vocês precisam responder Eita, tá A primeira pergunta vocês já responderam Qual o nome do clipe que vocês participam no primeiro acampamento de férias? Ah, essa é a propícia Essa é a propícia Tremia igual a hora verde E... Qual é a primeira lembrança que você tem sobre esse clipe? Minha primeira lembrança é porque, tipo assim, foi tudo meio corrido Daí, a música chegou na semana E a coreografia ficou pronta no dia Aí eu e o João, a gente, depois do almoço, a gente foi aprender Só que o João, pra dança Muito ruim Muito ruim Naquela época, então E aí Foi complicado A gente levou um bom tempo pra decorar A gente não decorou Inclusive A gente deu muita sorte Foi muito abenço A gente ter conseguido fazer os passos certinhos Porque no Felipe o passo tá certo Mas a gente não sabia O sorteio A minha lembrança, só pra deixar claro É exatamente, milimetricamente a mesma Você sabe cantar o início dessa música? Presta atenção como é que se faz um show de verdade Eu sou a raíssa profissar E maravilhosa eu sou Ela é a raíssa profissar Ela entra e rouba o show A gente vai Vai ter noção que eu sonhei Acho não Não sei Vocês viram essa roquidão? Eu fiquei sem voz duas semanas depois do filme E aí quando eu fui Tipo, já tava dando a data E ele tipo Caramba, a gente tem que gravar a música E eu tipo Vamos lá Mas deu certo Tamo aí Já, perfeito Olha esse bozeirão Essa roupa é do João Essa roupa Essa roupa é totalmente minha Inclusive eu já usei ela Em eventos Eu fui a festas De 15 anos com ela O João coleciona gravatas borboletas Olha a mão rosa A gente assistiu a gravação da Gi A gente já tava o quê? Mais duas horas ele sentado A gente tava muito tempo sentado Eu com aquele negócio na minha mão Quando eu levantei Eu tava rosa Eu, meu casaco Tava tudo rosa Amiga, tá muito rosa Parece o Patrick Parece uma estrela Uma curiosidade Sobre esse passo Ele é Isso aqui Eu quero ganhar Só que eu não entendi isso Não entendi Então vocês podem ver Que eu passo Não só esse Eu passo Esse passo Também muito bom Olha só Parece um tiozão na festa Olha Porque eu não tinha entendido Que era só isso Olha Todo mundo tem pra pós ter em mim É melhor você se preparar Tô caindo Quero deixar registrado Quero regravar essa música Eu quero regravar esse clip Saímos da camp 1 Vamos para a camp 2 E aí antes de começar A minha primeira pergunta é Quantas músicas vocês participaram Nesse filme? Que termina ideia Do 2? Do 2 Quantas músicas tem esse? Estou falando de clipe Ah, clipe Melhores férias Meu nome é Lucas Ah, verdade Eu lembro dessa Afinal 3 3 Correto Ah É um clipe E a minha próxima pergunta é Qual o nome Desses clipes? Meu nome é Lucas Meu nome Meu nome Porque também É um da Camila Primeiro É um medley É um medley É um medley Melhores férias E a vitória de todos Do clipe do meu nome Da parte que vocês participam Vocês sabem cantar o início Dessa música? O meu nome É Lucas Neto Vê se decora Que eu vou repetir O meu nome É Lucas Neto L-U-C-C-A-S Deu pra ouvir Eu não tenho medo Nenhum de você Tenho a coragem Posso vencer O meu time treta Pra poder competir Essa é minha mãe O nome dela é Gi Mestre Mestre É Lucas Neto Vê se decora Que eu vou repetir O meu nome É Lucas Neto Que o C- Eu moro ali na cadeira Ai a gente tendo É porque tipo assim No corpo do Canedo Ficou muito legal Que ele dançou muito bem Mas no meio do jogo A gente ainda Tava aprendendo a dançar A gente ainda Era meio boneca Composta O meu nome É Lucas Neto Vê se decora Que eu vou repetir O meu nome É Lucas Neto L-U-C-C Vê o cara lá atrás É de água Não me movo Simplesmente não reaja E ele era do nosso time Meu Deus Olha o tamanho da Giovana Poucas coisas me assustam Nesse planeta Como quando a Giovana cresceu Ela parecia Que tinha 6 anos Isso foi tipo Ano retrasado Impossível Retrasado Final de 2019 Olha isso Gente Isso foi Você já tem essa cara De velho Há muito tempo Quem sou eu Pleníssima Esse crop Gente O filme inteiro Eu não usei Nesse dia Eu fui usar um remeu Que não era prova d'água Eu tô igual um panda Durante esse clipe inteiro Isso me gerou tanta revolta Que parece que me tiraram De um lugar Que eu estou 11 semanas sem dormir O meu nome É Lucas Neto Esse recorde Tá parecendo franquinho Mas assim ó Esse Esse espaço de carinho Que tem peito Nunca me valoriza Sempre parecendo uma codorna Esse aqui Eu não tenho medo Mandou irmão Mandei Mandou Pra poder competir Essa é minha irmã E o nome dela É Gi Desculpa Olha isso Azul A gente gritava azul Porque o nosso time era azul Aí eu fiz passos de Kung Fu Na hora que a gente vai andando Ó como luta Fiz um Olha Viu? Ele era do nosso time A gente ainda sabe fazer isso Não sabe? Eu vim te ensinar Como é que tem que ser Eu vim pra arrasar E acabar Com você Não sei quem sabe Vocês sabem cantar O início da música Melhores Férias? Não Isso aí Melhores Férias A vida é pra gente curtir Chama a galera Ninguém vai dormir Eu tô sentindo Que de tudo pode molar Ai meu meu dedo E eu estou onde eu queria estar Bom Verdade Verdade Isso aí é Gi jogando jogo de terror E você reclama da Carol Viu? Nunca mais reclamo Minha amada irmã Fala Olha o mini passinho Que eu vou dar no começo Pra não Volta 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 Porque a gente saia pra um lugar com mais espaço Que de tudo pode molar Olha o cuspe fogo Olha Ele cuspia fogo Só pra Não tinha ninguém cuspindo fogo É Isso aqui é um bastão de luz Que ficou na frente dela Com laranja E ela fez Um bastão de luz Igual a esse Tem que mostrar aqui É igualzinho Esse aqui E aí Era um desse E ela Atuação Play Não consegui apertar o play Amiga Fogo Próxima música A vitória de todos Ok Qual é o início dessa música? É do Lucas e da G Do Lucas e da G Do Lucas e da Jessie Não Eu me vi Sem você Tudo Fora Do Lugar Ficou Agora uma resposta reserva Que é Onde está lá embaixo Que é Nem adianta tentar Eu já sei quem vai ganhar Nem adianta tentar Eu já sei quem vai ganhar Nossa, João Olha o Canedo no meio ali Eu já sei quem vai ganhar Ganha, ganha, ganha Vai tentar Eu já sei quem vai ganhar É a dave que eu achava O Canedo bonitinho Que momento Meus amigos Que declaração poderosa A gente acabou Bom nessa empresa Eu tinha um crush no Canedo Gente Pensado Superei Somos grandes amigos Na costa Essa câmera De verdade Deu um Deu um molho Sim E tinham Senses Mas eu vou não Vai brigar comigo Volta Tô arriscando Minha amizade Olha só Até porque a gente Fica de cabeça Abaixo pra outra Tá topa Volta Vai Então vai Tudo pronto Segue o jogo A gente já chegou Ela vai vir devagar aí A gente inventou de fazer isso A gente não contou pro Canedo Ficou maravilhoso E ele só descobriu Depois que ele assistiu o filme Por falar nele Ele tá aqui ó Sempre olhando por nós Ele só descobriu Depois que ele viu o filme E aí ele falou Por que vocês fizeram isso? Que a gente fez Aí ele falou Pode ter plena certeza disso A gente tinha uma versão alternativa Que a gente ficou um tempão Gravando A parte do Lucas e da Jess Aí tava A câmera lá no Lucas E na Jess No palco Todo mundo atrás da câmera Assim Esperando pra gravar Aí Aí tava Eu, o João e a Gi Aí eu modifiquei A música da Jess Pra uma versão Mais de deprê Aí a gente tentou Amandar a seriedade dela Caso virassem a câmera E eu na vida dela Tipo Eu vou gritar pro mundo Como eu sou solitária Aí eu ficava Eu ficava na vida 10 dias Assim E ele me falou Tipo Para Caral Eu vou rir Ai amiga Eu perturbava o juízo Dessa menina Bom momento Bom momento Perturbar vá Perturbar vá Não perturbo mais Encerramos o ACAMP 2 Ok E o ACAMP 3 O ACAMP 4 Vai ser no próximo vídeo Ah Então se você quer saber Pofoca Vem com a gente Pro próximo vídeo Vai ter E a gente já entregou a informação E no primeiro clique Vocês viram que esses dois aqui Já foram demitidos Uma vez da empresa A gente não tem mais medo Mentira A gente já Largou o freio Ninguém me demitiu não Pelo amor de Deus Mas é isso aí Não temos medo A gente traz Mais informação É isso gente Quer fofoca Assiste o próximo vídeo Vem com a gente Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você saber Que a gente lançou O outro vídeo Contando mais sobre os clipes E conta aqui Qual fofoca você gostou de saber Se você fosse sincera Oh Pandora Pandora Doutor Mama Tchau